Então gente, bora pra mais um react solto, né? Duniduniteia, como vocês preferirem, né? Que eu não tô mais montando lista, eu não tô fazendo mais nada que assim, né? É isso aí. O YouTube não virou mais prioridade porque eu não sou prioridade pra eles, então dane-se. Bora fazer o react aqui deste menino bonito, cabelinho liso, né? Otávim. Deve se chamar Otávio com a música Não Opina. Bora ver o que esse Não Opina quer dizer. Porque dependendo do que for, vou ter muito o que falar. Se vocês quiserem me acompanhar naquele sitezinho roxo de lives, digita lá Luciano Magno que vocês me acham, beleza? Agora sim, roda a vinheta. Ei gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é do Tavim Não Opina. Vamos ver o que ele tem a nos dizer, né? Começa num estacionamento, vai começar igual o This Is America. Enfim descobriremos nessa música bem curta, bem agora. Mas quem que é esse aí? É o Sonny Vanderson? Pra ver, pela tenta fazer Tudo que eu faço não me conheço, então prazer Sou a nova fase, faço o que é pra ser Sigo rimando louco como um kamikaze Eu passei, a Fê, te transformo em bater Se sou clickbaiter, chiquepit, ludovêder Sou o vírus desse site, reza chamo pra crer Sou o novo dono, o novo hit que te invadê A Fê eu sei, pô, batendo um speed até fazendo slow flow Vendo slow mo, tá visto, vou, não, não, meu tio, cê nunca inovou Canto pelo que eu sei, canto pelo que eu sou São questionamentos que não tem respostas Meu futuro depende de mim Esse é o peso do mundo nas costas Em cada rua de Brasília é minha rima Cês só vão ser melhor que eu quando me clombarem em alguma esquina Já pode se considerar chacina Já pode se considerar faxina Eu tô limpando os merda dessa cena Com rima assassina Com rima que te ensina, ó MC de pino não opina Já pode se considerar chacina Já pode se considerar faxina Eu tô limpando os merda dessa cena Com rima assassina Com rima que te ensina, ó MC de pino não opina Essa cena de hoje parece leilão, litrão, loló Sem pai, só bó, só diz, sem dó Os rap, pá, os leque lá, os beck, pá Os crefs, tá piado pela vó Sabe o que eu acho foda Depois de chorão, cês não pararam de fazer som Falando sobre droga Quer arma na cintura pra brincar de click-clack Pra mais milhares terem o mesmo final que big pack Rima na batida procurando a paz Sinto que isso já ficou vacaiz Já perdi isso e quanto tempo faz Perdendo a razão por quanto tempo mais Ultimamente eu me sinto mal Ando blefando com duvas de áis Enquanto o mundo se afunda no caos Vejo produção pela vista de um carro Já pode se considerar chacina Já pode se considerar faxina Eu tô limpando os merda dessa cena Com rima assassina Com rima que te ensina, ó MC de pino não opina Já pode se considerar chacina Já pode se considerar faxina Eu tô limpando os merda dessa cena Com rima assassina Com rima que te ensina, ó MC de pino não opina Porra! Não é tocantismo, é merece palmas Caralho, olha só, velho Não é que a música é boa? É o beat, a batida, não sei o que, a melodia Dá hora de ouvir, né? Dá até uma vontade de ser, né? Sacudir o esqueleto E achei legal a música, né? Eu pensei que assim O que que eu falei, negócio de não opina? Que eu pensei que ia ser uma música falando Que dependendo de como é que você é O que que você pensa, de como é que você faz Você não devia opinar Mas não é isso, então Deixa pra lá Deixa pra um outro vídeo, né? Deixa pra incomodar Os mimizentos Em outra situação Achei interessante ele contar que Ele fala Da rima Do como ele quer conscientizar Fala da questão de chorão Que as pessoas falam Da ideia de Do poder de se ter uma arma Quando na verdade Isso é só uma ideia Falsa De um Medo Imposto Que na verdade Vai te levar à morte Mais cedo que você imagina E ao mesmo tempo Que vejo que Ele deve ser um Um jovem, né? Quantos anos que ele deve ter? Quinze? Parece ser bem jovem Ele deve ter Que enfrentar Certos comentários De pessoas Talvez por isso que ele fala Não opina Talvez tenha sido um desabafo Sinceramente, gente Eu não sou capitão América Pra entender referência Mas eu imagino Que ele Enquanto Um menino Que você olha E fala Pô, esse menino Tem cara de classe média Mas pô Ele tem culpa De ter nascido caucasiano? Eu acho que não Ele tem culpa De ter o cabelinho liso? Eu acho que não E eu acho interessante Ele Tá Inserido no meio Do rap E fazendo a música dele E ele cita Essa questão Do não opina Quase como Me parece Um desabafo Citando que Ele É um menino Um rapaz Um jovem Que quer Trazer uma ideia Consciente A algo que Pra ele É levado a sério E ao mesmo tempo Em que A música Ela tem toda Uma questão De que eu não entendi Referente ao Estacionamento Ele dentro do ônibus Talvez uma falsa ideia Ali com o carrinho De compras Que ele tá andando No estacionamento Mas ao mesmo tempo Ele tá sendo levado No carrinho Porque na verdade Ele não tem tempo Pra dirigir E por isso Que ele anda de ônibus Por isso que ele gravou Dentro do ônibus Enfim São várias possibilidades Mas acho interessante Ele passar a questão De que Ele manda A rima dele E se você não concorda Ou não gosta Não opina Em contrapartida Eu penso Cara Opinião é igual Todo mundo tem um Né Só que nem Todo mundo quer dar Então Se você não quer dar Guarda pra você Mas enfim Música legal Acho que o O problema que ela tem É que ela é muito curta Nesses 2 minutos E 21 segundos Eu queria de fato Ouvir mais uma parte Ela podia ter seguramente Mais de 3 minutos Porque Ela é uma música Legal de ouvir Mas enfim É isso E eu achei estranho Que ele tem Uma quantidade De inscritos ali Acho que Tendência É que ele vai crescer Muito mais E realmente Tomara que ele consiga Fazer um bom trabalho E cresça Cada dia mais Porque O que a gente precisa Gente É de artistas Que façam arte Não façam merda Porque de merda O meio artístico Já está cheio Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado E nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Tchau gente 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 Tchau gente